Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sesc, educação que conduz para o futuro. Claro, no Shopping Três Lagoas. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Ao vivo pela sua TVCHD Canal 13.1 e pelas calorosas plataformas digitais. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia também para a nossa audiência. Nesta quinta-feira, penúltimo programa de 2023, Israel Espíndola. Quinta-feira. Hum, como você é linda, bela. Apesar que ontem foi segunda, hoje está com terça. Mais de um jeitinho de sexta. Meu Deus, sobrevivendo mais um dezembro. É, eu estou de olho em você, parece que você está meio assim de ressaca. Meio de ressaca, menina do céu. De tampouro. Dezembrão, bicho pegou. Está doido? Nossa, eu estou percebendo mesmo. Nós estamos aqui, Tim Port, para levar a informação para vocês. Isso mesmo. Então vamos aos destaques do programa de hoje. Você sabe qual é o carro mais queridinho? Não. Dos Três Lagoenses? Não, você sabe? Também não. Um palpite. Ah. Ele é... Ah, mas se eu falar... Vou chutar. Eu posso chutar? Ah, chuta. HB20? Não. Não, não é? E você sabe qual é o carro mais queridinho dos Três Lagoenses? Na verdade, é um gosto nacional. É? É. Entendi. Quando o time de futebol marca... Gol. Olha. Acertou! Está vendo? Gente, é? Só faltou a Mari para lá. Uno? Você está engraçadinho, né? Não, eu entendi. É que é o penúltimo, está acabando. Ah, entendi. Amanhã é o último TVC. Então, assim, elas têm que gastar o estoque de piadas para 2024 começar com piadas novas. Pois bem, gente. Daqui a pouco tem uma reportagem sobre o Gol. Mari Verdun. Homem vai ao restaurante, come e na hora de pagar a conta, não. Você está de brincadeira. Não vou pagar as contas. Não vou pagar. Em pleno 2024. Pois é. Ainda é isso, gente. Se recusa a pagar a conta e aí já sabe, né? O 90 deu polícia. E quem chega para as ocorrências policiais? Ele, Alfredo Neto. Olá, Israel. Daqui a pouco iremos falar de um homem que acabou levando algumas pauladas na cabeça depois de bater em uma mulher na rua que não tinha motivos nenhum para isso. E ainda também iremos falar de um incêndio em uma carreta na rodovia BR-262. Daqui a pouco todos os detalhes. Obrigada, Alfredo. Pois é, menina. Olha, quinta-feira, penúltimo programa do ano. Dia de TBT e dia também de A Casa é Sua. Ah, bom. Dia de A Casa é Sua, dia de retrospectiva de A Casa é Sua. Daqui a pouquinho você vai acompanhar um pouquinho do que foi o nosso ano aqui sentados daquela poltroninha, né? Mas, é, amém. Você está profetizando, eu estou recebendo. Amém. Ai, ai. Ó, quem chega agora é ele, Emerson Willian. Ah, muito bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que reajusta o salário mínimo para o ano de 2024. Já, já você confere mais detalhes. Obrigada, Emerson. Você é Mari Verdun, sabe quem voltou? Quem? O Calorão. Ah, mas isso nunca se foi, né? Não? Aqui em Três Lagoas ele não tira férias, não. Ele está de volta, daqui a pouco a senhorita vai falar para nós da previsão do tempo, porque os terremômetros estão, ó, lá em cima. Sim. Pois é, hein? Não, já começa lá em cima, né? E aí, como sempre eu digo, alerta para as questões da saúde. Sim. Os idosos e as crianças, bastante líquido, tá bom? E você, protetor solar, por conta desses raios ultravioletas, que é perigoso. Então, não se esqueça, vai sair agora à tarde? Então, já põe uma blusa de manga para evitar essa exposição ao sol. Israel, falando em violeta, o que você achou da minha brusinha? Ia tocar nesse assunto. Você viu que eu ganhei de presente? É? Exatamente. É nova? E da nossa audiência, tá? Olha! Pois é. E Dona Mari Verdão, hein? Edna Oliveira esteve lá no Grupo RCN, né? Ali no outro prédio. Muito bem. E me deu de presente essa brusinha. Adorei. Parabéns. Eu gostei também. Muito bem. É bom ver o rico viver, né? Você já parou para perceber que o rico não precisa comprar? Ele ganha. Ele ganha, né? É verdade. Eu estou começando a achar que eu estou... O rico tem dinheiro para comprar, mas ele não precisa. Porque ele ganha a brusinha. Uma brusinha. Edna, um beijo, querida. Obrigado pela visita. E obrigado pelo presente, a nossa querida Mari Verdão. Beijo. Edna, Deus abençoe. E feliz 2024 para você. Eu amei. Falei que eu ia usar. Viu? Falou que ia usar. Gente, roupa. Entendeu? Roupa. Não tem esse negócio de guardar para uma ocasião. Não, a gente tem que usar. É? Porque depois a gente morre, aí a outra vem e usa. A outra quem? A outra que vai entrar no meu lugar. Acha? Não, a gente tem que usar enquanto está vivo, né? Ah, esse negócio de ficar esperando. Teremos uma outra Mari Verdão, não sei dizer, agora? Não, eu falo... Não, você vai ser. A peste, a peste fica por lá mesmo. Chega. É paz. Não, não. Deus que me defende. E a pessoa? Bate na boca aí. Participe conosco, facebook.com.jpnews.ms, facebook.com.cultura.fm, dona Mari Verdão. Cultura FM? É. Cultura TVC. Cultura TVC. Estou falando, estou falando. Gente, eu estou falando. Mas dá um desconto que é quinta-feira, a última de 2023, né? Dá para perdoar, né, amigo? Cultura TVC. Não, pega o cinto e põe ali no canto ali da casa e... De castigo. Gente, compartilhe, comenta a nossa live lá no Facebook, manda um TBT aqui para a gente também, faça a sua retrospectiva, daqui a pouco tem a casa sua e a gente mostra a sua fotinha aqui. O que aconteceu? Qual foi o rolê mais marcante de 2023 que você presenciou aí? Manda aqui para a gente. E você pode também mandar no WhatsApp, né? Deve mandar no WhatsApp também. 3-5-0-9-7-5-0-0 é o nosso telefone WhatsApp para você interagir aqui conosco. Mande sua mensagem de texto, manda sua selfie, manda foto à família, manda aí também aí nota de áudio, tá bom? E se quiser mandar a conta de água e luz, a dona Mari vai fazer essa graça para vocês também. Não. Eu? Não. Estou sabendo, não. É brincadeira. Ó, mas a conta de água e luz não. Mas se você quiser mandar uma calça jeans preta para um amigo nosso aqui, que ele está precisando. Ele está precisando de uma calça, né? Vamos fazer uma vaquinha e você? Para a gente dar uma calça para ele. É doido, né? É doido, né? É doido. O Ricardinho está aqui, metade da calça aqui, ó. E a gente está fazendo uma vaquinha para comprar uma calça para ele. O que você acha? Eu acho que eu tenho que ficar com essa calça. Você gostou? Eu não. É estilo. Nossa, que agressivo. Nossa. Gente, você viu o tóxico? Ai, que chique. Pois é. Muito bem, senhoras e senhores. Está no ar tudo isso aqui, como você está vivendo, né? Isso. Com essa pessoa. Mais informações de três lagoas, tanto grande. em toda a região leste. Então, não sai daí, porque o TVC Agora está no ar. TVC Agora A Dog Inbox Pet Center está chegando em Três Lagoas, com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto e frete grátis. Fique ligado, pois em breve, o maior pet center do MS estará pertinho de vocês. na rua Doutor Munir Tomé, 566, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora, www.petdoginbox.com.br. Dog Inbox, seu supermercado animal. Ofertas de fim de ano, Lojas G. Tem brinquedos com preços imperdíveis. Bola de futebol costurada ou de bôlei, só R$ 19,99 cada. Boneca Sonho Azul, de R$ 99,99 por R$ 59,99. Cavalo Upa Upa Musical, só R$ 59,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Ofertas de fim de ano, Lojas G. A Gigante do Senar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora, num novo endereço, Avenida Codal do Garcia, 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial pra você, cliente. Isso mesmo pessoal, que semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida e não se esqueça que final de ano tá aí. Venha aqui conferir os produtos e as novidades pra deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxe Color, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados por Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC, o futuro já está pronto para mim. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da Previsão do Tempo. Deve ser agora. Estamos de volta com a previsão do tempo desta quinta-feira, gente. Temperatura máxima para Três Lagoas hoje, 39 graus. É, não muda muito não, viu? De ontem para hoje não mudou nada. E olha, não tem previsão de chuva para hoje aqui também, não, em Três Lagoas, tá? Agora, nas demais cidades aqui da região leste, cai aquela chuvinha no final da tarde e também no início da noite. Bora saber como que estava o tempo hoje de manhã aqui em Três Lagoas? Olha só, imagens do nosso repórter cinematográfico Max Silva, diretamente lá do centro de Três Lagoas, né? Estava por lá hoje de manhã. Olha aí, tempo firme aqui na nossa cidade, né? Sem previsão de chuva para esta quinta-feira. E amanhã faz o mesmo calor que hoje, viu? Amanhã tem 39 graus em Três Lagoas, mas com uma diferença. Chove no final da tarde. Vamos saber aqui como que fica o tempo e também as temperaturas para sexta-feira, a última sexta-feira do ano. Olha só, Três Lagoas, mínima de 25, máxima de 39. Brasilândia, mínima de 25 e máxima de 39 também. Água clara, mínima de 25 e máxima de 38 graus. Por lá, chove na maior parte da tarde, tá? No período da tarde, chove em água clara. Aparecida do Taboado, por lá, mínima de 24 e máxima de 37. Paranaíba, mínima de 25 e máxima de 38. Inocência, mínima de 23 e máxima de 37 graus. Gente, calor continua. Chove um pouquinho, vem aquele mormaço, né? Onde que faz esquentar mais ainda. Então, 39 graus é a temperatura mais alta hoje aqui em Três Lagoas e amanhã também. Israel Espíndola. Pois é, Mari Verdã, e esse calorão, a gente fica em alerta nas questões das tempestades. Pois é, aquecimento diurno, a umidade muito forte, acaba provocando aí chuvas fortes. E Três Lagoas continua enfrentando problemas sérios por falta de infraestruturas. Ruas e avenidas e casas continuam alagando. A reportagem é da Ana Cristina Santos. A chuva do último sábado deixou rastro de destruição em Três Lagoas. Ruas e avenidas em diversos bairros ficaram alagadas. Moradores registraram os transtornos por meio de vídeos divulgados nas redes sociais. A dona de casa, Alcione Regina, mora no bairro Jardim Alvorada há anos e sabe bem dos transtornos provocados pelas chuvas. Muita água, muita água, arruma e a água continua. Agora com a chuva desse final de semana, chegou a entrar água no quintal aqui? Nossa, ainda teve uma caminhonete que passou, minha filha jogou, mas dando uns gritos e a água foi com força. Claro, ali ficou cheio de água aqui um pedaço, ó. Isso aqui, ó, você não podia andar, teve que esperar escorrer. Aqui rodava tanta água ali, levantou o negócio lá, ficou até perigoso. Pra vocês verem, a chapa aqui, ó. Tá vendo? Placas de carro foram encontradas? Foram, rastelo, aí já vieram buscar lá de madrugada, não sei nem quem foi que pegou, mas amarrou aí, né? Foi muita sujeira, muita mesmo. Os moradores do Jardim Alvorada, em Três Lagoas, convivem com os problemas dos alagamentos há muitos anos. Alguns chegaram a construir barreiras para evitar que a água da chuva adentre as residências. Mas com a chuva do último fim de semana, algumas residências ficaram alagadas. Minha irmã colocou, porque ela tinha muitos móveis, então ela colocou. Só que beirou ali, já desceu, entrou os buracos aqui, o muro não tá bem arrumado ali, aí os buracos, tá fazendo buraco dos blocos, entrou também. Olha, ficou muita bagunça. Demorou muito pra água escorrer? Ah, demorou um pouco. Aí a hora que ela saiu, que nós jogamos uma água, ele deu uma limpada, aí veio outra chuva. Aí sujou tudo de novo? Tudo de novo. Foi muito bagunçado. Nesta outra casa, aqui no bairro Jardim Alvorado, a situação foi ainda mais crítica. A moradora que prefere não falar com a reportagem teve muitos prejuízos. A gente está entrando em um dos quartos aqui, a gente pode ver inclusive uma cômoda, que ainda tem água na gaveta. Olha só, os vestígios ainda da chuva do último final de semana. O guarda-roupa que ela comprou há poucos meses também foi danificado com a chuva, portas com dificuldades para abrir. A gaveta também, inclusive, olha só, roupas todas molhadas dentro da gaveta. Os prejuízos foram enormes nesta residência. A moradora se mudou pra cá recentemente. E, segundo ela, a proprietária da casa não comunicou que existia esse problema do alagamento. Televisão também foi danificada, não funciona. Não foi o único problema nesta casa, não. Aqui também a geladeira não funciona, também estragou por conta da chuvarada. A água invadiu esta residência. A moradora está tentando ainda limpar, colocar tudo no lugar. A gente vê ainda roupas espalhadas pelo chão, roupas molhadas. Olha o quarto de uma das filhas desta moradora, ainda todo bagunçado. Uma situação bastante delicada nesta residência. A moradora prefere não conversar com a reportagem, porque ainda está muito abalada com tudo o que aconteceu com a chuvarada dos últimos dias. Lembrando que este é um problema que já existe aqui na região há muitos anos. Nesta quarta-feira, nossa equipe de reportagem percorreu diversos bairros e se deparou com marcas e estragos provocados pelas chuvas. Na baixada do Jardim Alvorada, ao lado da escola Maria Olaria Vieira, ainda tinha vários lixos em cima do bueiro, que estava entupido de terra e lixo. Gustavo Gomes mora e também tem uma oficina mecânica no bairro e conta que há meses o bueiro está sujo. Isso, eu moro aqui no bairro desde 98, tenho uma oficina aqui há cinco anos, quanto é que o meu barracão é erguido, a um metro e dez da rua, por causa desse alagamento. E esse caos de limpeza do bueiro vem já faz uns seis meses que não limpam aqui, ainda até avisei esses dias para os vizinhos. Falei assim, não alagou aqui por causa da pavimentação, da drenagem que fizeram em cima, mas como eles não limparam, vão, vai alagar. E quanto é que você visse ali, tem pé de mamona, tem pé de melancia nascendo ali dentro e eles não estão vindo limpar. E está cheio de lixo ainda também. Tá, isso aí foi o lixo, acho que na sexta-feira eu coloquei o lixo para fora, o caminhão de lixo passou juntando, mas não recolheu. Quanto é que os sacos de lixo que estão ali eram os sacos de lixo que eles juntaram aqui na frente da oficina. Diante de tantos anos sofrendo com os problemas dos alagamentos, os moradores esperam que um dia o problema seja resolvido. Ah, os moradores daqui eu acho que um dia eles esperam, eles lutam por isso, né? Porque muita gente já abandonou, tem essa casa aqui, tem uma outra casa ali abandonada, que eles têm medo de morar aqui. Muita gente já perdeu muita coisa aqui, né? Teve o seu Nelson que perdeu a esposa por causa do alagamento, a água contaminada, que acabou causando uma doença na mulher dele. Eu acho que um dia resolverão, né? Não é possível que não resolverão. Nos últimos anos a prefeitura tem investido em várias obras de asfalto e drenagem para resolver os problemas dos grandes alagamentos na cidade. O secretário de infraestrutura, Osmar Dias, disse que essas obras ainda não foram finalizadas. Ele não estava na cidade ontem, mas gravou um áudio falando sobre esta situação. Deixo bem claro, Ana, que essas obras de drenagem ainda não estão prontas, não estão finalizadas. Ela não tem atuação ainda para conseguir captar esse volume de água, uma vez que esse final de semana nós ultrapassamos os 100 milímetros, tá? Então deixo claro, as obras de drenagem não estão finalizadas. Em relação ao Jardim Alvorada, o secretário explicou sobre as obras em andamento. O problema do Alvorada aí, eles vão ser divididos em três etapas, tá? A primeira etapa agora, a gente já licitou, mas lembrando que é drenagem e pavimentação. E vai ser interligado já na espera da Jari. A população tem que entender também que essa drenagem, ela não é calculada para chuvas nesse formato do final de semana, tá? São chuvas normais. Agora, quando dá esse volume de água que caiu esse final de semana, aí é difícil. Em relação à sujeira no bueiro, o secretário disse que estaria enviando uma equipe para fazer a limpeza no local. Demorou-se demais para se investir nessas obras de drenagem. Essa que é a resposta. Aí toda vez, ah, choveu demais, ah, choveu demais. E não acelera aí essas obras. E quem paga o preço, é claro, é a população. Não é mesmo? Mari Verdana. Falando em população, quero falar com você aqui de Translagoas, porque chegou a sua vez de experiência, é verdade, uma grande experiência com a Claro Fibra, com uma oferta imperdível. Gente, 500 megas com Globo Play por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses, é isso mesmo. 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês, é a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda, curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então, corre e aproveite essa oferta imperdível. 500 megas com Globo Play por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. E você, vai ficar de fora? Não, né? Ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem para a Claro e faz o seu Multiclaro. Você merece o novo Consulte Condições de Aquisição. Israel Espíndola. Muito bem, agora vamos ao vivo para os estúdios da CBN Campo Grande. Hoje, nesse plantão de fim de ano, a Karina está aqui comigo. Bom dia, Karina. E o destaque nesta manhã aí na capital. Rael, aqui para a capital e para todo o Estado, viu? Porque esse é um recado importante, especialmente para quem está com o processo de habilitação em curso. Isso mesmo, viu? Quem começou o processo da primeira habilitação aí nos últimos anos, mais especificamente durante o período da pandemia da Covid-19 e também este ano, vai ter mais tempo para concluir o seu processo de habilitação. Isso porque o DETRAN prorrogou o prazo de vencimento dos processos de habilitação que terminavam este mês, agora em dezembro, né? A gente está aí já quase no apagar das luzes do ano de 2023 e é claro que o prazo que encerraria esses processos de habilitação, eles não poderiam ser concluídos depois. Mas com essa prorrogação, agora sim, os novos condutores terão um pouco mais de tempo, mais um ano, na verdade, viu? O aumento desse prazo, essa prorrogação, ela só foi possível depois de uma deliberação publicada no Diário Oficial da União de ontem, no dia 27. No texto, o Ministério dos Transportes prorrogou, até o dia 31 de dezembro do ano que vem, o prazo de vencimento dos processos de habilitação. No total, 34.509 candidatos foram beneficiados pela essa nova decisão. Dentro deste grupo, são 6.758 processos de habilitação em Israel, abertos em 2019. Aí se soma 2020, 2021, 2022 e este ano de 2023. Entre esses dados estão incluídos todos os processos não concluídos, independente da etapa em que se encontram nos meses de novembro e dezembro, né? A gente, inclusive, acompanhou aqui um trabalho de mutirão realizado pelo DETRAN, com o objetivo exatamente de reduzir esta fila de habilitações, de processos de habilitação abertos, não concluídos, porque corriam o risco aí de terminar o prazo e essas pessoas ficarem sem concluir a habilitação. Além dos processos de primeira habilitação, que foram abertos durante este período da pandemia, desde 2019, os abertos em 2023, este ano, então, estão prorrogados. Mas é importante a gente lembrar, né, Israel? Parece que, olha, um ano a mais aí para concluir o processo, mas se não correr, vai terminar o próximo ano e a pessoa ainda não concluir o processo. Pois é, Karina. Se ficar acomodado, vai passar o tempo tudo de novo e aí perde aí o período. Muito bem, Karina, agora vamos conversar, aproveitar que o RH está de recesso, né, e vamos aqui tricotar. Ontem falávamos sobre as cores, né, para a passagem do ano. Hoje o assunto é a comida, gastronomia. O que não pode faltar na mesa da família da Karina na virada do ano? O que a gente, tipicamente, gosta muito de assado, né? Então, o churrasco, mesmo que tenha aquela mesa posta, né, que a mãe gosta de colocar ali a família reunida em torno da mesa, mas o meu pai já gosta do churrasquinho, então o churrasquinho é de lei. A mãe pode variar ali na composição da mesa, mas o churrasquinho sempre rola. Sul-Mato-Grossense nato, né? Sul-Mato-Grossense, que é Sul-Mato-Grossense, se não tiver ali a churrasqueira ligada assando uma carne, não é festa de Natal e nem festa de virada do ano. Muito bem, Karina, obrigado pela sua participação. Amanhã, Karina, já vou adiantar aqui, né, a nossa conversa amanhã, nossa conversa aleatória aqui para amanhã. Retrospectiva, tá? Já vai pensando aí em um momento muito especial que aconteceu para você em 2023, porque a gente vai falar amanhã sobre retrospectiva do ano que se foi, tá bom? Um beijo para você, forte abraço e até amanhã, tchau! Até amanhã, valeu! Muito bem, a Karina, direto lá de Campo Grande. A gente segue por aqui com o TVC Agora, levando informação, claro, também a descontração. Por que não? É dezembro, não é mesmo? E ó, atenção clientes, hein? Os bancos não abrem nesta sexta-feira para atendimento presencial. Então, se você tem algo para pagar ou resolver nas agências bancárias, corre, porque atendimento é só agora no período da tarde, confira. Nesta quinta-feira, é o último dia útil do ano para o atendimento presencial ao público com o horário regular para a realização de todas as transações nas agências bancárias. Nesta sexta-feira, os bancos não abrem, mantendo assim uma tradição de anos, como explica a presidente do Sindicato dos Bancários, Telma Regina Canisso. Sim, é um dos feriados bancários que se mantém. Tivemos alguns feriados que caíram antigamente de Semana Santa, que fechava quinta e sexta, hoje só na sexta mesmo, e esse se mantém. Isso para balanço das agências bancárias? Sim, apesar de hoje estar bem digitalizado, né? Mesmo assim ainda se mantém esse fechamento, vamos dizer assim, né? O fechamento anual. No dia 2 de janeiro, na próxima terça-feira, as agências bancárias retornarão suas atividades normais para atendimento presencial ao público. Nos feriados e fins de semana, a população pode utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile, internet bank, caixas eletrônicas, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras, carnês e contas de consumo, como água, energia, telefone, entre outros, vencidos nos feriados, poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Aí paga-se normalmente na terça-feira. Sem juros? Sem juros. Diferente das agências bancárias, as casas eletrônicas em Três Lagoas funcionam normalmente nesta sexta-feira e no sábado também. Entretanto, no sábado, exclusivamente para jogos. Abrimos normal, nós vamos abrir horário normal, todas as lotéricas vão atender sexta e sábado. Sábado, a nossa lotérica atende até as 14 horas. A lotérica 1, que é onde nós estamos falando, e a lotérica 2 vai atender até as 13 horas. Mas nesse sábado, a gente vai atender exclusivamente a jogos. Sexta-feira, nós vamos atender contas e jogos. Mas no sábado, vamos abrir exclusivamente para atender a jogos. Porque senão, a gente não vai dar demanda na Mega da Virada, por esse motivo. E como é feriado bancário, sexta-feira, não tem expediente, a gente vai atender contas e jogos. No sábado, somente a jogos, para dar demanda no atendimento do público nosso, a Mega da Virada. Ó, então você tem o período da tarde dessa quinta-feira para resolver os seus problemas da vida financeira aí nas agências bancárias. Amanhã, não tem expediente. Combinado? Muito bem, a gente segue por aqui. Mari Verdam. Israel Espíndola. Você que acompanhava a minha conversa com a Karina, lá em Campo Grande. Sim. O que não pode faltar na mesa da família Verdam na virada do ano? Na mesa, mas você fala assim de... De comer. De comer. Ai, são tantas coisas, né? Mas acho que não pode faltar aquele pavê. Pavê? É. Porque tem aquele tio que vai brincar e a gente que vai comer mesmo. Você é pavê ou para comer, entendeu? Então não pode faltar. Muito bem, pavê. A sobremesa, né? É, eu adoro. Não, eu achei que você estava falando na família da... Na mesa da família, tipo assim... Aí a Karina falou. Tá prestando atenção no programa, hein? Parabéns, hein? A gente falou que lá não pode faltar o churrasquinho. O churrasquinho? E na sua? Na minha, eu acho que é o pernil. Pernil? Pernil. Muito bom. Gosto também. Eu gosto de tudo isso aí que você está falando. Pernil, churrasquinho, pavê. Não é para você ver como que é as tradições das famílias, né? Por exemplo, a família da minha sogra não tem esse costume do dia 1º ou do dia 31 a só fazer churrasco. Sério? Não tem. Pensa na frustração que eu fico lá. Não tem churrasco. Sério? Aqui no Mato Grosso do Sul, não. Gente, aqui no Mato Grosso do Sul, qualquer... Segunda-feira, o churrasquinho. Já é, edita essa carne. Nossa. Pois é. Churrasquinho é tudo. Tradições e tradições. Já em São Paulo, em algumas cidades, né? Eu não sei, ou até mesmo na capital, tem um churrasquinho com pão. É, tem. Mas não é todos, né? Não é assim de fazer, né? É, não é sempre, né? São ocasiões muito especiais. E você aí na sua casa? Manda mensagem para a gente. Estou aguardando o que não pode faltar na ceia do Réveillon. Lentiga? Champanhe. Dá sorte, sabia? É? Comer lentilhas que dá sorte, dinheiro. Nossa, vamos ter que achar. O porquinho, né? Lentilha. O porquinho assado também, quem sabe? Ah, o salpicão. Amo. Amo. Gente, amo. Ó, manda para a gente. Uva passa em tudo. Tudo. Uva passa, maçã, abacaxi, pode colocar em tudo. Isso. Manda para nós a sua mensagem, dizendo o que não pode faltar aí na sua ceia do Réveillon. E a gente vai discutindo, conversando, comentando, palpitando aí se é ou não é. Gostou com água na boca. Gostou da pauta? Gostei. Viu? Gostei. Estou ganhando, você está pensando. Sai. Eu não fico escutando a conversa do amiguinho. Ao vivo aqui, ó. Não, mas é você e a Karina. Entendeu? Sei. Rápido intervalo. No próximo bloco tem pulseira de prata. Não saia daí. Ofertas de fim de ano Lojas G. Tem brinquedos com preços imperdíveis. Bola de futebol costurada ou de bolo e só R$19,99 cada. Boneca Sonho Azul de R$99,99 por R$59,99. Cavalo Upa Upa Musical só R$59,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Ofertas de fim de ano Lojas G. A Gigante do Celar. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto em frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior pet center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, 566, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box, seu supermercado animal. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919 1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 19,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar. Entregue em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, para ficar bem informado. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Pro RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Qual é o seu jeito? Sossegado? Baladeiro? Acelerado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio e tem uma programação especial do jeitinho que cada momento do seu dia a dia pede. Band FM, a sua rádio, do seu jeito. Band FM. A cultura é cem por cento modão. A TVC é cem por cento informação. E juntas, cultura e TVC, somos cem por cento você. Cem por cento você. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro. E na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. Um nome forte em tintas. Uma carreta tri-trem carregada de eucalipto pegou fogo na noite de quarta-feira na BR-262, próximo ao distrito de Arapuá. E este fogo destruiu todinha a carreta. Alfredo Neto, ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas. Mais um acidente, mais um acidente que destruiu uma carreta aí, Alfredo. É, Israel. Por volta das 20 horas de ontem, o corpo de bombeiros foi chamado para comparecer ali na BR-262, no quilômetro 27, próximo ao distrito de Arapuá. Onde esta carreta tri-trem carregada de eucalipto acabou pegando fogo. Acredita-se que uma pane mecânica nos freios da terceira composição tenha causado aí o fogo que se alastrou para a carga e acabou incendiando a madeira que estava nesta carreta e que causou esse transtorno todo para o motorista, para a empresa e também para os transeúntes. Porque a rodovia precisou ser fechada até que o corpo de bombeiros conseguisse apagar as chamas que consumiram a terceira composição e parte da carga da segunda composição. Aproximadamente ali 43 metros cúbicos de madeira foram queimados e aquela terceira composição acabou sendo destruída pelo fogo. Material esse que acabou retorcido e sendo aí descartado porque não vai poder voltar para as rodovias. Um prejuízo tremendo para a empresa que precisou acionar o seguro e agora a polícia civil vai investigar o caso. Acredita-se que o fogo tenha começado por conta de uma pane nos freios da carreta, já que após a lona de freio acabar ali encostando no tambor de freio, acabou gerando ali uma onda de calor. Esse calor acabou evoluindo para chamas que passou para a carga e aí infelizmente nada pôde ser feito. Por sorte, o motorista conseguiu desacoplar o cavalo mecânico, colocar em um local seguro e parte da carga não foi tomada pelo fogo pela rápida chegada do corpo de bombeiros que conseguiu controlar o incêndio. Que coisa hein, Alfredo, que coisa hein. Agora, já pensou você aí de casa, é, está caminhando na rua, do nada, do nada um homem aparece e desfere um tapa no rosto? Pois é, esse fato inusitado aconteceu com uma mulher lá no bairro Quinta da Lagoa, Alfredo Neto. É Israel, o caso que está dando repercussão aí por conta dessa atitude do homem de 39 anos, esta mulher que estava passando ali pela rua Orestes Prata Tibérias, acabou sendo agredida por ele com um tapa no rosto, contou para o marido o que teria acontecido, o marido tomou as dores da mulher, foi atrás desse homem e com um pedaço de madeira deu vários golpes contra esse homem de 39 anos, que acabou levando ali várias madeiradas na cabeça, acabou sofrendo alguns cortes, entre eles um corte de 5 centímetros, que ocasionou um grande sangramento e foi necessário chamar o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que socorreu esse homem para a UPA. Antes dele ser levado, a polícia militar foi ao local, conversou com ele e perguntou o que teria havido. Para os policiais militares, o homem disse que teria dado tapa no rosto de uma mulher que não conhecia, não sabia os motivos, nem explicar o porquê e, em seguida, o marido dela teria ido tirar satisfação com ele, marido esse, que ele também não conhecia esse homem e que não desejaria representar contra o autor das agressões. O caso foi registrado como lesão corporal na terceira delegacia de polícia civil, na segunda, perdão, que vai investigar o caso e esse homem aí vai ser chamado para prestar esclarecimento, tanto por conta do tapa que ele deu na mulher, quanto também das agressões sofridas, para tentar identificar quem era o rapaz aí que destruiu esses golpes contra ele, Israel. Agora, Alfredo, o que todo mundo está perguntando é, esse homem tem problemas mentais, transtornos mentais. Foi confirmado isso? Então, Israel, até conversei com o pessoal que, a trilhação correta pessoal da polícia e aqueles que estiveram ali orientando essa situação, não houve essa confirmação. Mas, assim, aparentemente, o que indica que sim, que essa pessoa não tem ali a 100% das capacidades funcionais mentais ali e sofre de algum distúrbio e acabou ali tendo um momento ali de surto e insensatez e acabou praticando essa agressão contra essa mulher, a qual resultou nessa lesão corporal que ele sofreu, Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Meu Deus do céu, já pensou? Já pensou você estar andando do nada? E aí vem um homem aí te dar um tapa na sua cara? Ou da sua esposa? Eu, hein? Que situação. Alfredo, você dá uma segurada aí, continua aí que eu já volto, porque agora eu quero falar pra você títulos de capitalização que todo mundo ama. Aham, tô falando do MSCAP. O Cleiton tá aí? Fala, Cleiton! Muito bom dia, Israel, Mária, toda audiência aqui de Três Lagos. Reta final, ano acabando, estamos aí chegando no finalzinho. E olha, se eu tô aqui nessa tela, você sabe, né, Israel? É porque teve ganhador em Três Lagos. Infelizmente, não conseguimos ir à cidade essa semana, em função aqui justamente desse período festivo e tudo mais. Mas não vejo a hora, ansioso pra voltar pra Três Lagos, levando muitos prêmios aí. Então, ó, o nome do ganhador já vou revelar pra vocês. Quem já viu, viu. Quem não viu, vê agora. É o Ricardo Franchini, ele que leva sozinho no terceiro prêmio, 10 mil reais. Morador do Jardim Alvorada, em Três Lagos. Cara, gente boa. Não pôde ir aí no programa, não conseguiu vir aqui também. Em função de viagem e tudo acontecendo essa semana. Mas, deixou o carinho dele pra nós aqui também do MSCAP. Felizão da vida. E já começa 2024 com o pé direito. Assim como você também que tá me acompanhando, já quiser começar 2024 com o pé direito. Aproveita, porque o sorteio é no dia 7, já com 300 mil reais. Já pensou, Israel? Você já começar janeiro ganhando 300 mil reais. É só aqui no MSCAP, meu amigo. Pra colocar não só as contas em ordem, mas a vida. E fazer muita coisa bacana já em 2024. Então aproveita, vá no ponto de venda mais próximo aí em Três Lagos. Não perca tempo. Já tem MSCAP a venda em vários lugares. Israel, um grande abraço pra você. A toda audiência aí de Três Lagos. Mari, pra você um beijo. E até o ano que vem. Feliz ano novo pra cada um. Até a próxima. Já pensou? Então, neste final de semana, nós não teremos aí o MSCAP. Títulos de capitalização, MSCAP e sorteio. Mas no próximo, 300 mil reais. Eu quero. E como quero. Porque janeirão, eles chegam também. No CTU, no IPVA e por aí vai. Não é mesmo? Bom, voltamos para as ocorrências policiais. Comeu, bebeu e não pagou. Sabe onde que ele terminou? Lá na delegacia. Não é mesmo, Alfredo? É, Israel, 53 anos. Dizem que com a idade vem a experiência. Mas esse cidadão acabou ali, acabou nas garras da justiça. Devido à esperteza. Segundo o relato dele para a polícia militar, estaria com fome. E se pedisse um prato de comida, não ganharia. Então, resolveu lubridiar os funcionários de um restaurante. De acordo com o boletim de ocorrência, na tarde de ontem, por volta de 12 horas e 30 minutos, a rádio-patrulha da Polícia Militar foi chamada para comparecer na avenida Capitão Linto Mancini, aonde um homem teria entrado em um restaurante, comido, bebido, do bom e do melhor e não pago. E saído caminhando normalmente. E disse que não pagaria porque não teria dinheiro. Os policiais encontraram a funcionária do restaurante junto com esse homem, a qual o mesmo confessou para os policiais que teria entrado no restaurante, comido o que ele queria e não pago porque não teria dinheiro. E que se tivesse pedido para os funcionários um prato de comida, não teria ganho. E por isso tomou essa atitude. Para a polícia, essa funcionária do restaurante relatou que o mesmo chegou no local, perguntou o valor do prato de comida, disse que estaria com fome e iria se alimentar. Sentou em uma mesa, foi servido pelo garçom e levantou e foi embora. Ao ser questionado sobre o pagamento, o mesmo disse que não pagaria porque não tinha dinheiro. O caso ficou entre um impasse entre a funcionária e o cliente. Foi parar na delegacia, na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento, aonde os policiais registraram o boletim de ocorrência como um desacordo comercial. Outras fraudes, para ser mais específico. E vai ser investigado pela primeira delegacia de polícia civil. Após prestar esclarecimento, o homem de 53 anos foi liberado para responder o processo em liberdade, Israel. Mas é muita cara de pau, né? É muita cara de pau ir no restaurante, pedir a comida, comer, beber, na hora de pagar. Não, não vou pagar não. Como assim? Eu, hein? Cara de pau. Alfredo, muito obrigado pela sua participação. A gente se vê amanhã aqui no Pulseira de Prata. E é claro, né? A gente deseja que seja uma passagem de quinta para sexta com mais tranquilidade. Porque eu, hein? E cuidado na hora que estiver caminhando aí, viu, Alfredo? Tem um cara solto aí querendo dar tapa na sua cara, hein? Pelo amor de Deus. Bom trabalho, meu amigo. Muito bem. Tá aí, então, as ocorrências policiais aqui de Três Lagoas, hein? Tivemos o homem que comeu e não quis pagar. Tivemos o outro que apanhou do marido lá, porque desceria um tapa na cara da esposa. E Três Lagoas, hein? Vamos agora ao portal RCN67, ver os destaques, né? Neste momento aí. Olha aqui, ó. Confira as vagas de emprego desta quinta-feira. Aqui no portal do RCN67. Você pode escolher Campo Grande, Três Lagoas, Aparece Taboado, Paranaíba. Clica pra mim aqui, por favor. Isso aqui é importante, ó. A BR-158 está interditada nesta quinta-feira. A matéria é da Isabela Duarte. Não quer subir, ó. Travou. Da Isabela Duarte. E a rodovia, né? Foi a 158, ficará totalmente interditada. No trecho que fica de Paranaíba a Cacilândia. O objetivo da interdição é realizar obras na unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal. Então, se você está pensando em sair pra viajar, passar por Paranaíba ou Cacilândia, saiba que a BR-158 está interditada. Clica pra mim aqui, por favor, no Três Lagoas. Vamos por aí que já vem pro JP News. A propaganda lá no nosso Jardim dos IPs. Cavalo morre após ser atacado por abelhas e dono não permite o socorro ao animal. Olha a tamanha, né? Crueldade. Clica pra mim, por favor. Crueldade deste homem que não permitiu o socorro a este cavalo que foi atacado. Volta. Pode subir, pode subir. Deixa eu vamos lá dizer... Isso. Muito bem. Aqui, ó. Volta. Foi muito. O homem de 25 anos foi autuado por maus tratos na quarta-feira após o seu cavalo morrer devido a ferroadas de um enxame de abelhas. O caso ocorreu na Rua 30 do bairro Vila Piloto, aqui em Três Lagoas. Embora o ocorrido tenha se dado na véspera de Natal, o registro do caso só foi efetuado nesta quarta-feira na 2ª Delegacia de Polícia Civil, que é localizado ali no próprio bairro. O boletim de ocorrência relata que no dia 24 de dezembro o cavalo foi atacado por um enxame de abelhas, ficou gravemente debilitado, caiu e foi considerado morto. Ao receber a denúncia de maus tratos, a polícia militar foi acionada no dia do ocorrido. No local, os militares entraram em contato com este homem, o proprietário do animal, solicitando que ele acionasse a empresa responsável para a coleta dos animais mortos. Contudo, o dono do cavalo reagiu de maneira hostil, proferindo ofensas aos policiais. Que coisa, que situação. Gente, uma pausa e eu volto já com mais TVC agora, né? E aí tem A Casa É Sua. Então não sai daí não. TVC Agora A cultura é cem por cento modão A TVC é cem por cento informação E juntas, cultura e TVC, somos cem por cento você Cem por cento você Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero Pra pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Pra ficar bem informado Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero Pra participar das nossas promoções Pra concorrer a muitos prêmios Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero Pro RCN Juntos A gente faz a diferença Sim, para vencer esse inimigo invisível É importante estar bem informado Por isso, diariamente, profissionais da imprensa Estão na linha de frente Para garantir sempre a informação mais correta E a cobertura mais completa Para que você fique sabendo, com segurança O que de fato está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberta O Viver Melhor da TLC tem dicas e toques Pra você viver melhor E tem o quadro Pergunte ao Doutor Com Marco Antônio Calderon Diretor Executivo do Hospital Auxiliadora Um bate-papo leve e descontraído Com tudo o que você sempre teve vontade De perguntar para o seu médico Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos de cuidado com a vida TLCHG Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos Comece seu dia bem informado Com as notícias quentes do RCN Notícias De segunda a sexta, a partir das seis e meia da manhã Na Cultura FM e TVCHD Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Na Avenida Capitão Olinto Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Três Lagoas Solar Referência em instalação de placas solares Formline, móveis planejados Sob medida pra você E da Terra Sua imobiliária em Três Lagoas Ofertas de fim de ano Lojas G Tem brinquedos com preços imperdíveis Bola de futebol costurada ou de vôlei Só R$19,99 cada Boneca Sonho Azul De R$99,99 por R$59,99 Cavalo Upa Upa Musical Só R$59,99 Parcele suas compras em até 12 vezes Sem nada de juros nos cartões Ofertas de fim de ano Lojas G A Gigante do Celar Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma Cuida de você Leite Ninho Fases Um mais oitocentos gramas Quarenta e sete e noventa e nove Lenço umedecido Mini Love & Care Dezenove e noventa e nove Ômega três Vinte e cinco e noventa e nove Talcãozinho Nove e noventa e nove Pomada milagrosa Vinte e oito e noventa e nove Peça já seu cartão Sete Farma E tenha até cinco dias para pagar Entregue em toda a cidade Pelo WhatsApp E na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Ao adquirir o MSCAP Você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Cedendo direito de resgate Prepare-se Para a primeira premiação do ano O MSCAP vai sortear Trezentos mil reais Só no quarto sorteio Trezentos mil de uma só vez No primeiro sorteio Dez mil no segundo Dez mil no terceiro Quinze mil No Supergiro Serão cinquenta ganhadores De mil reais cada E no quarto sorteio Trezentos mil reais De uma só vez MSCAP Ajude e concorra A Dog in Box Pet Center Está chegando em Três Lagoas Com os melhores produtos E os melhores preços Em um só lugar Garanta dez por cento De desconto E frete grátis Fique ligado Pois em breve O maior Pet Center Do MS Estará pertinho de vocês Na rua Doutor Munir Tomé Quinhentos e sessenta e seis Esquina com a rua Antônio Trajano Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box Seu supermercado animal Agora tá na hora O DBC agora Tá na hora Do A Casa É Sua O DBC agora Estamos de volta E essa musiquinha Você já conhece Exatamente É A Casa É Sua Mari Verdan Eu Piscamos e 2023 Passou assim No estalar de dedos É verdade Israel E por isso Nosso quadro de hoje Nós fizemos uma retrospectiva Em forma de agradecimento A todos que aqui passaram E também né Pra vocês que nos acompanham Sempre Vamos acompanhar então 2023 Um ano de trezentos e sessenta e cinco dias Oito mil setecentos e sessenta horas E com cinquenta e duas semanas Dessas semanas Estive com você todas as terças e sextas-feiras Aqui nessa poltrona Falamos de diversos assuntos Sentaram-se ao meu lado Sentaram-se ao meu lado Profissionais Crianças Jovens Adultos Pessoas Pessoas que acreditam no grupo RCN Na TVCHD E no conteúdo que todos nós colaboradores da imprensa Produzimos pra você O nome do quadro já acolhe quem chega Pra bater aquele papo de dez minutinhos A casa é sua Pode chegar, ficar à vontade Trazer a informação Porque aqui nós abrimos espaço Pra abordar diversos assuntos Saúde, moda, beleza, esporte, educação Entre outros Pois bem Foi um ano de muito trabalho Pra você e de casa Muita informação e conteúdo de qualidade E pra mim que conduzi E preparei pra vocês cada entrevista Com muito carinho Fiz muitos amigos E adquiri muito conhecimento Sentada aqui nessa poltrona Hoje quero deixar meu agradecimento A nossa audiência Que nos acompanha todos os dias E também a todos que fizeram parte Do A Casa é Sua em 2023 Fazendo a diferença na vida dos telespectadores Com informações e também colaborando muito Para o meu crescimento profissional e pessoal Que em 2024 seja abençoado Que os obstáculos se transformem em oportunidades E os desafios em aprendizado Fique à vontade e conte conosco Para que possamos caminhar juntos novamente Afinal A Casa é Sua Beijo Te espero aqui Ai, foi Eu queria que você 3, 2, 1 Ai, peraí Ela tá na frente do Só aqui neste espaço São mais de 10 São mais não, são 10 Teste Mário 1, 2 Testando áudio Porque olha A Nayara É Nayara? Falei errado Eu pensei E ela vai mostrar uns modelos Não, desculpa Umas peças Sem ela, provavelmente Muito Não Pessoas queria Vou começar daqui Pessoas queria Gente 3, 2, 1 Gente Nossa, vou chorar Não é fácil, tá vendo? O prontinho fica tudo bonitinho Mas assim Nos bastidores, né amigo? É Quem vê, né? Meu pai É, Marcos Felipe Você vai ver Isso vai ter volta, tá? Gente Cadê o clima de paz? Não tem paz Como que tem paz depois disso? Muito bem Dona Mari Verdan E olha só A casa é sua É um oferecimento da verde flora Isso mesmo Dá pra nós, diretor Por favor Olá, pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na verde flora Num novo endereço Avenida Clodaldo Garcia 20m3 Uma loja mais ampla Bonita Com preço especial pra você Cliente Isso mesmo, pessoal E semana que vem A verde flora vai estar repleta de novidades Faça aqui Dê uma conferida E não se esqueça Que final de ano tá aí Vem aqui E conferir os produtos E as novidades Pra deixar a sua casa Seu escritório E seu rancho Cada vez mais bonita Com as plantas Aqui da verde flora O endereço certo É aqui da verde flora Está precisando Opa 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 Calma Um beijo pra toda a equipe da verde flora Floricultura E paisagismo Muito obrigada Viu, gente Esse apoio Feliz 2024 pra vocês Sempre aqui com a gente Apoiando aí A casa é sua É verdade Fantástico Feliz 2024 Que vocês também Tenham sucesso Aí Por longos anos Beijo pra Sofia Pra Maria Eduarda Beijo pra Sofia Pra Maria Eduarda Já estão grandes Nossa, você lembra Quando elas começaram aqui Era piquititinha Piquititinha E agora todas já Mocinhas, né Exatamente Já entrando na pré-adolescência Que bacana Vamos dar um pulo Lá no Facebook Olha, uma passeada por lá Cultura TVC Muito bem Olha aqui Edna Oliveira Edna Oliveira Bom dia, Mari, sua linda Bom dia, Israel Edna Bom dia Ó Gostou? Muito obrigada, viu? Beijo pra você Obrigada pelo carinho, tá? Davi Rodrigues É aquilo que eu sempre digo É aquilo que eu sempre digo Pode falar, Mari Verdana Como é bonito Ver o rico viver Olha isso aqui, gente Como é bonito Olha essa cor Combinando com o meu batom O rico tem dinheiro pra comprar várias brusinhas Mas ele ganha Olha É lindo Tô recebendo Aceito Muito bem O Davi Rodrigues Oliveira Você também aqui conosco Valeu Davi Vicente e a Jussara Bom dia, Mari Israel Estou aqui em Campo Grande Olha assistindo a gente Um beijo Lá na capital Jussara, beijo pra você Pra Esther também Toda a sua família Que está acompanhando a gente aí Direto Direto da capital Morena O Ivanilson da Silva Borges Ivanilson Beijo pra você Abraço Obrigada por hoje Por todos os dias Eles Os incansáveis emojis Faz de novo Mário Patrocina nós Com uma caixinha Ei Ivanilson Eu tô Ó Você viu que a Edna Já me mandou uma blusinha Então eu tô na parte dos recebidos Se você quiser mandar É rua Euridice Chagas Cruz 807 Viu Manda duas Porque a Israel Também vai tomar comigo Beijo Pra você Obrigada Viu Pelo carinho Sara Cristina Bom dia Tá sumida em Sara Saudades Obrigada Sara Vamos agora pro JP News NS A Celina Santos Bom dia O Wagner Carvalho Bom dia Margarete Lopes Tenho que começar De pé direito Eu que não vou deixar Ele pra trás Direito é esquerdo Juntos sempre Boa Tem que começar com o pé Direito e esquerdo Mas na sequência Vem o esquerdo Isso aí Não consegue avançar Muito bem Daqui a pouco A gente dá uma olhada No WhatsApp Sim Pra mandar beijos Do WhatsApp Você já mandou sua fotinha De TBT De retrospectiva Manda aqui pra gente Um rolê que mais marcou 2023 Na verdade um almoço Um jantar Alguma coisa que você fez Em 2023 Uma viagem Manda aqui pra gente 3509 7500 Muito bem Uma pausa E a gente volta Já já Com mais TVC Agora Não saia daí Com infraestrutura moderna E profissionais comprometidos O Hospital Cacemes De Três Lagoas Oferece atendimento Especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico Com capacidade Para realizar cirurgias De alta complexidade UTI adulto E neonatal Além de atendimento Vinte e quatro horas Para a população Em seu pronto atendimento Ficamos localizados Na rua Bruno Garcia Dois mil trezentos e trinta No Jardim Primaveril Mais informações Pelo três nove dezenove Onze zero zero Anote aí o WhatsApp Do grupo RCN Três cinco zero nove Sete cinco zero zero Para pedir a sua música Reclamar de um problema No seu bairro Para ficar bem informado Três cinco zero nove Sete cinco zero zero Para participar das nossas promoções Para concorrer A muitos prêmios Três cinco zero nove Sete cinco zero zero No RCN Juntos A gente faz a diferença Sabe aquele lugar Que você sempre sonhou Em morar Ou passar suas horas De lazer Lindo Perto da natureza E com uma infraestrutura De qualidade Este lugar existe Loteamento Dom Jaime Lote de ranchos Às margens Do Rio Sucuriú Com praia Proativa E arborizado Possui infraestrutura Completa Para água Energia elétrica Asfalto E saneamento Básico O loteamento Dom Jaime Fica a dez minutos Do shopping Três Lagoas E oitocentos metros Do acesso A BR-158 Pronto para construir Para quem deseja Privacidade E ambiente familiar Um lugar Para você aproveitar Os bons momentos Da vida Loteamento Dom Jaime Construa sua felicidade Aqui A cultura é cem por cento Modão A BBC É cem por cento Informação E juntas Cultura e TVC Somos cem por cento Você Sem por cento Sim Para vencer Esse inimigo invisível É importante Estar bem informado Por isso Diariamente Profissionais da imprensa Estão na linha de frente Para garantir Sempre a informação Mais correta E a cobertura Mais completa Para que você Fique sabendo Com segurança O que de fato Está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos Vencer o coronavírus Uma campanha Aberte A Dog in Box Pet Center Está chegando Em Três Lagoas Com os melhores produtos E os melhores preços Em um só lugar Garanta dez por cento De desconto E frete grátis Fique ligado Pois em breve O maior pet center Do MS Estará pertinho De vocês Na rua Doutor Munir Tomé Quinhentos e sessenta e seis Esquina com a rua Antônio Trajano Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box Seu supermercado animal Olá pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui Na Verde Flora Num novo ingresso Avenida Clodaldo Garcia 20m a 3 Uma loja mais ampla Bonita Com preço especial Para você Cliente Isso mesmo pessoal E semana que vem A Verde Flora Vai estar repleta De novidades Faça aqui Dê uma conferida E não se esqueça Que final de ano Está aí Venha aqui Conferir os produtos E as novidades Para deixar a sua casa Seu escritório Seu rancho Cada vez mais bonita Com as plantas Aqui da Verde Flora O endereço certo É aqui da Verde Flora O Sesc tem a educação Que te conduz Para o futuro E sabe por quê? Porque aqui A tecnologia É nossa aliada Porque nossa estrutura É completa E tudo isso contando Com material didático Já incluso Na nossa mensalidade Sesc O futuro já está pronto Para mim O viver melhor da TVC Tem dicas e toques Para você viver melhor E tem o quadro Pergunte ao doutor Com Marco Antônio Calderon Diretor executivo Do Hospital Auxiliadora Um bate-papo leve E descontraído Com tudo o que você Sempre teve vontade De perguntar para o seu médico Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Está precisando de tintas De qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas Agora com duas lojas Para melhor atender Três Lagoas e região Aqui você encontra marcas Como Souvenir Coral e Luxcolor Com os melhores preços E excelentes condições de pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer Nossa nova loja Na rua João Carrato Esquina com Orestes Frata Tibere No centro E na Rosário Congro 2543 No Jardim Primaveril Telefone 3522-0498 Mundo das Tintas Um nome forte em tintas Ao adquirir o MSCAP Você ajuda o Hospital de Amor De Campo Grande Cedendo direito de resgate Prepare-se Para a primeira premiação do ano O MSCAP vai sortear Trezentos mil reais Só no quarto sorteio Trezentos mil De uma só vez No primeiro sorteio Dez mil No segundo Dez mil No terceiro Quinze mil No Supergiro Serão cinquenta ganhadores De mil reais cada E no quarto sorteio Trezentos mil reais De uma só vez MSCAP Ajude e concorra Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma Cuida de você Leite Ninho Fases Um mais Oitocentos gramas Quarenta e sete Noventa e nove Lenço umedecido Mili Love and Care Dezenove e noventa e nove Ômega três Vinte e cinco E noventa e nove Talco anjinho Nove e noventa e nove Pomada milagrosa Vinte e oito E noventa e nove Peça já seu cartão Sete Farma E tem até cinco dias Para pagar Entrega em toda a cidade Pelo WhatsApp E na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade O governo federal Anunciou o reajuste Do salário mínimo Que vai vigorar Para o ano de dois mil e vinte e quatro O valor já havia sido incluído No orçamento enviado ao congresso Mas necessitava da assinatura Do decreto pela presidência Confira na reportagem Do Emerson William O ano de dois mil e vinte e quatro Vai iniciar com um reajuste No salário mínimo De acordo com o decreto assinado Pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva O salário mínimo É a referência de pagamento Para cinquenta e quatro milhões De pessoas Dos quais aproximadamente Vinte e três milhões São impactados diretamente Pelo reajuste Pois recebem este valor Ou múltiplos dele De acordo com o Departamento Intersidical de Estatísticas E Estudos Socioeconômicos O DIESE A lei ainda não foi publicada Mas o Palácio do Planalto Afirmou que o chefe do Executivo Deixou a norma assinada Antes de sair de recesso O aumento O aumento irá valer para janeiro Do ano que vem Mas o reajuste deve ser pago No mês de fevereiro Aos trabalhadores E beneficiários Do seguro-desemprego E o benefício De prestação continuada Em dois mil e vinte e quatro O salário mínimo Vai passar de mil trezentos e vinte Para mil quatrocentos e doze reais Um aumento de quase sete por cento Seguindo a política De valorização salarial Aprovada pelo Congresso Neste ano Para o líder de expedição William Souza O valor do aumento Não é significativo Não, não é um valor justo Deveria ser um valor maior Até mesmo por causa da infração Por causa dos custos Que está hoje em dia Entendeu? Então não é um valor viável Para todos Acho que deveria fazer Um cálculo melhor E dar um ajuste melhor Para todo mundo Entendeu? O auxiliar de produção Diego Andrade Também acredita que o reajuste Do salário mínimo Não deve trazer tantos benefícios Ao trabalhador Acho que é injusto, cara Para a gente que é trabalhador Para a gente ver essa questão aí É muito difícil Entendeu? Porque as coisas Vamos supor O salário mínimo aumenta um pouco As coisas aumentam mais Além disso Aí é muito Eu acho assim Na minha opinião Acho que Podia eles aumentar um pouco Porque muito do dinheiro Que é investido O Brasil é um dos países mais Que cobra mais imposto O economista Hudson Garcia Avalia que o aumento Acompanha a inflação E o índice nacional de preços Ao consumidor O IPCA O que pode ser vantajoso Para uma parcela Da população Mas deixa em desvantagem Os aposentados Esse aumento Teve por base A variação da inflação Dos últimos 12 meses Medida pelo índice nacional De preços ao consumidor Mais a variação Do produto interno bruto Dos últimos 2 anos O que representa Um ganho efetivo De 6,85% Em relação A 2023 Avaliando friamente Os números O incremento Da variável Do produto interno bruto Gera Um leve aumento No poder de compra Para quem recebe O salário Indexado Ao salário mínimo Mas é óbvio Que depende muito Da cesta de consumo De cada um Um aposentado Por exemplo Que possui renda Pelo INSS E utiliza muito Dos seus recebimentos Para saúde E cuidados pessoais Neste caso A inflação acumulada De 2023 Para compra Desses produtos E serviços de saúde Foi de 6,6% Logo O aumento Do salário mínimo Não se tirará Efeito nenhum Na sua renda Neste momento Udson também destaca O impacto Do reajuste Aos microempreendedores Individuais E aos motoristas Autônomos Os microempreendedores Individuais Também terão Sua alíquota De pagamento Do simples nacional Aumentada Em 2024 E essa quantia Irá variar Entre 71,60 Até 76,60 E no caso De caminhoneiros Pode chegar A 175,44 Com esse aumento O impacto Nas contas públicas Chegará a 37 bilhões De reais Diante de todos Os programas assistenciais E a previdência social O que representa Mais um desafio Para a política econômica De déficit zero Do ministro da fazenda Agora Aumentaram o salário Mas E os outros fatores Que já estavam Reajustados Francamente Você acha que um salário Desse Um pai de família Consegue Manter a sua família Com um salário Não né gente Pelo amor de Deus Mudar de assunto Vamos falar De começar o ano Com um carro novo É o sonho De muita gente Mas O carro zero Ainda Não cabe No bolso Não é mesmo Por isso O usado E o semi novo Acaba sendo Uma opção Então Listamos os 10 carros Mais vendidos Em 2023 Para você Confira As vendas No setor automotivo Estão em crescimento Enquanto as vendas De carros Novos Foi impulsionada Pelo desconto Do projeto Do governo federal O mercado De carros usados Acompanhou De forma mais tímida O boom em vendas Veio somente No segundo semestre De 2023 E de acordo Com o relatório Da federação Nacional Das associações Dos revendedores De veículos Automotores Afenalto O ano Começou tímido Para as vendas De veículos Seminovos E usados Por conta Das questões Políticas Que o país Vivia Mas o mercado Reagiu E somente No primeiro Seis meses De 2023 Mais de 8 milhões De carros Seminovos E usados Foram vendidos Sendo 11,9% Maior Que o número De vendas No mesmo Período Em 2022 Em âmbito Nacional Em Três Lagoas O mercado De carros Usados E seminovos Não foi Diferente Como explica O dono De uma garagem De venda E compra De veículos Gleison Marques Eu diria Que o primeiro Trimestre Desse ano Foi um trimestre Um pouco Mais lento Demorou Para as coisas Começarem a rodar E com certeza Essa questão Política No Brasil Teve impacto Significativo No mercado Acho que como um todo Não só no comércio De veículos Mas o primeiro Trimestre Foi um pouco Mais sofrido Depois as coisas Começaram a melhorar E nós Falando novamente Aqui da minha loja Nós estamos terminando Com o último Trimestre do ano Muito melhor Do que foi o primeiro Trimestre desse mesmo ano Então Se você olhar Os primeiros Três meses E ver como Como era E como está acabando Você fala Nossa O quanto que melhorou Para nós melhorou bastante Nós chegamos aqui Como eu disse antes Nós vendemos Vendemos um pouquinho No começo do ano E estamos terminando O último trimestre 200 e 200 e 300% A mais do que vendemos No primeiro trimestre do ano E na hora de comprar O carro O Três Lagoense Assim como todo brasileiro Avalia os opcionais Oferecidos em alguns modelos E para fechar E para fechar negócio O usado Toyota Toyota Um câmbio confiável Que é o CVT Uma marca Que conhecidamente A gente sabe Que tem um baixo custo De manutenção Uma alta durabilidade De todos os seus componentes Na casa dos 75 mil Então hoje A gente vê Um aquecimento Legal No comércio De veículos seminovos Muito por conta disso O cliente Ele consegue encontrar Em carros seminovos Carros mais completos Com motorização melhor E que atende Atende ele até De forma Mais satisfatória Do que comprar Um carro 1.0 2 mil Novo 0KM Pagando 100 105 mil Ou seja 30, 35 40 mil reais Mais caro Que um carro desse Então Esse é um dos motivos Pelo qual Eu digo que 2023 Foi um ano muito bom Se 2023 Começou na marcha lenta Para as vendas De carros Usados E seminovos Fecha o ano Acelerado No quesito Vendas E este mercado Segue aquecido Para 2024 E é aí Que entra Alguns modelos Preferidos Pelos brasileiros E neste cenário Que a Federação Nacional De Distribuição De Veículos Automotores Divulgou Os 10 carros Mais comercializados No Brasil No ano De 2023 São eles Primeiro O Gol Palio Uno Onix Corolla Celta Fox Ford K HB20 E fechando a lista Do top 10 O Ford Fiesta E quem explica Os motivos Pelo qual Os brasileiros Escolheram Esses modelos E o Volkswagen Gol Como queridinho É o jornalista Automotivo E colunista Da CBN Campo Grande Paulo Cruz Alguns veículos Podem ser considerados Verdadeiros fenômenos De vendas No mercado nacional Esse é o caso Do Volkswagen Gol Que foi lançado Em 1980 Com a missão De substituir O Fusca Olha a responsabilidade Substituir um carro Icônico No Brasil Curiosamente Esse primeiro Gol Tinha um motor Herdado Do próprio Fusca 1300 refrigerado Área Eu tive um desses Na minha garagem Que carrinho legal Deixou saudades O Gol Ficou em produção No Brasil Durante 42 anos Só parou de ser produzido Agora em 2022 E desse tempo Em 27 anos Ele foi líder Do mercado nacional E o Gol Assim Fica Aí com tudo isso Fica meio fácil De entender Porque que ele Ainda hoje É um dos veículos Mais comercializados No ano passado Foi o veículo Mais comercializado Vendeu mais Do que qualquer outro Mesmo já Tendo saído De linha Bom Baixa manutenção Mecânica Super simples Né Você Todo mundo brinca Que em qualquer lugar Você acha uma peça Para um Gol E essa quantidade Toda que foi produzida Então você ainda Tem muitos modelos Rodando Tudo isso Faz parte Né Desse pacote Que deixa o Gol É aí Na liderança Das vendas Como um todo Tá Pegando veículos Novos E também Os veículos Usados E tem outros modelos Que fazem muito sucesso Também Como por exemplo O Fiat Palio O Fiat Uno E o Chevrolet Celta Que são cases De sucesso Também ainda No mercado nacional Falando ainda Mais do Gol Só para a gente Ter uma ideia A última edição Do Gol Que a Volkswagen Fez uma edição especial Quando ele saiu de linha A Last Edition Quando foi lançada Né No ano passado Custava aí em torno De 99 mil reais Hoje Você Para comprar uma dessas Você vai ter que desembolsar Pelo menos 150 mil reais Tamanho Né O apelo Né Que tem esse carro Até hoje E aí tem o fator também Né A nossa grana Meio que sumiu aí Depois da pandemia Então os veículos usados Acabaram se tornando Uma boa opção de compra E quando a gente fala De um veículo Que tem manutenção Em conta Mecânica confiável E ainda Um bom valor de revendas Aí coloca esses veículos aí Num bom pacote de compra Por isso que eles são Tão cobiçados Né Né Para estacionar Na nossa garagem E eu acho Que é um panorama Que ainda vai durar Um tempinho Né Esses carros ainda Vão continuar sendo Um sucesso de vendas O VW Gol Continua exercendo Um forte impacto No mercado de automóveis Do Brasil Seja pela economia Ou pelo custo de mercado O carro segue líder De vendas no Brasil Lançado pela Volkswagen Em maio de 1980 O Gol Deu adeus Aos seus milhões De apaixonados Após 42 anos De sucesso No país Líder de vendas Em seu segmento Por 27 anos Consecutivos Entre 1987 E 2014 O carro Alcançou A incrível Marca De 8,6 Milhões De unidades Produzidas Um recorde Mas o VW Gol Também tem seu apelo Emocional Veja o caso Do gerente administrativo Bruno Castro Ele herdou Da mãe o VW Gol Em 2015 Mesmo ano Que conseguiu Tirar a carteira Nacional de habilitação E desde então Foi seu parceiro De várias aventuras É um carro É um carro Que está comigo Desde que eu tirei Minha carta Com 20 anos Então faz 8 anos Que eu estou com ele E é um carro Assim que me levou Para tudo quanto é lugar Na minha vida Todas as viagens Que eu fiz Praticamente foram com ele Ele é um carro forte Assim que nunca me deu Muito problema Então assim Eu tenho Lembranças muito boas dele De verdade Bruno ainda conta Que até tentou Se desfazer Do seu VW Gol Trocar num mais novo Mas no final das contas Não compensou Porque eu fui ver Um carro mais novo Mais novo Mais completo E tal E que eu vi A geração que está agora Dos carros Ele é muito mais caro Que o Gol E tem menos coisa Então assim Ele é 1.0 Só que ele tem tudo Que um carro High Line Hoje tem Direção Som de fábrica Retrovisor elétrico Vida elétrico Ar-condicionado Tudo E ele é 1.0 E estava assim Metade do preço De um carro de hoje Ou seja As vendas de carros Semi-novos Ou usados Em 2024 Seguirá aquecidas Olha Bacana Que legal O Gol Ainda é o carro Mais comercializado De 2023 Tem gente Realmente Tem o carro Como um membro Da família Então está aí Para quem gosta de Gol Qual é o seu carro Favorito 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 Não Favorito Não faz pergunta Não faz pergunta difícil Ou essa nova Que saiu agora A pequenininha Eu vi A pequenininha É muito bonitinha É É uma estratégia Da indústria Já que as picapes Médias Tem a liderança Da Fiat Toro E aí Briga acirrada Da Ranger Hilux E aí a Hans Posicionou Colocando ali A Te mete Entende Tudo Eu queria aquela grandona Deus já fala Vai pedir uma coisa para Deus Já pede direito Porque Deus vai parar Tudo que está fazendo Para poder te atender Então já pede Aquela grandona Bonitona Eu nem sei se você vai saber Pilotar Gente Já começa daí É automática Tem que ter uma Não tem que ter carteira D A Han 2500 Para cima Você tem que ter a carteira C C Porque ela não é mais caminhoneta Não é utilitária Ela é utilitária Mas não é caminhoneta Ela é já um caminhão Aí está vendo Eu já teria que mudar A CNH Então Enfim Mas eu queria Eu acho ela muito bonita Gente Tem gente que gosta Nossa Bonitona Grandona Gigante Muito bem Mas no início do programa Nós perguntamos Para você O que não pode faltar Na mesa Na ceia de Réveillon A Mari Verdam Ficou pensando Pensando Será que ele está falando De Não Eu achei que você estava falando De família Tipo assim Que não pode faltar Eu ia falar Saúde Amor Prosperidade Ceia de Réveillon Não Na ceia não pode faltar isso Você sabe que tem ceia Que dá o balacobaco Né É Você sabe que tem ceia Que a família Conte Conte para mim Não Eu não sei No pulseira de prata De segunda-feira Eu espero que não Mas Né Você sabe Vamos lá Mari Verdam Enfim Cleide Silva Mandou aqui para a gente Bom dia Mari Israel Na mesa Na minha mesa Do ano novo Não pode faltar Porco Lentilha Uva E uma mousse Deliciosa Mousse do que? De maracujá? Limão Morango Eu gosto mais de maracujá O limão Maracujá é bom Nossa Olha E a lentilha Traz sorte A lentilha Gente eu não sabia disso não É Meu pai Toda virada de ano Ele vai lá E fala Minha mãe Prepara a salada De lentilha Porque a lentilha Dá sorte Que legal Já vou comprar Então Compra E aí faça ela Não 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 Você falou demais Comprar A gente vai até A gente compra Agora fazer Eu vou ter que ir pra minha mãe Muito bem Tem mais mensagens Obrigada Viu Por participar aqui com a gente Obrigado mesmo Quem tá aqui mais foi a gente Mandando um oi Marcelo Mandou um oi aqui pra gente Marcelo Batista? Não Não é Marcelo Batista? Não É Marcelo aqui Deixa eu ver Só tá Marcelo aqui no nome dele Marcelo Ajuda aí Marcelo Interage aqui com a gente Obrigado Ó Tem uma mensagem aqui Deixa eu ver o nome dela Então vê Não tem o nome dela aqui Mas ela mandou assim Boa tarde Vocês poderiam repetir Quais são as rodovias Que estão interditadas Hoje e amanhã? A BR 158 Hoje às 22 horas No trecho de Paranaíba A Cacilândia Olha aí Gente Acesse o portal RCN67 Matéria detalhada lá Ó Tem mais gente participando aqui O Max Wesley Oi Max Ele mandou assim ó Bom dia Deus abençoe vocês Manda um abraço pra minha esposa Gleice Gomes A Gleice? O que não pode faltar nascer Beijo O que não pode faltar nascer é uva passa Deixa eu ver o nome Maria Oi Maria Você tá mandando oi aqui Mandou oi Oi Maria E é isso gente Vamos participar mais Tem gente digitando aqui ó Vamos ver O que que tá chegando O que que tá chegando por aí Mandou bom dia Mandou bom dia Silvia Oi Silvia Silvia mandou bom dia Bom dia Tá digitando Silvia eu tô aguardando O que será que não pode faltar na sua mesa Suspense Um champanhe 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 é legal né Um espumante Espumante Gosto também Muito bom O que mais A Silvia tá digitando ainda Vamos ver Vamos esperar ela mandar Tem duas fotinhas aqui Daqui a pouco dá tempo Da gente voltar daqui a pouco e mostrar Não Não dá tempo mais não Pode mandar agora então Pode mandar agora Então tá bom Tá vendo né diretor Mari Verde é você que manda aqui nesse programa Tá vendo né diretor Se você quer pôr foto a gente vai pôr foto Se você quer pôr mensagem a gente vai ler mensagem Vamos de fotos então Se der tempo Se der tempo e vai e coloca a foto aqui Da neném É neném? É duas crianças Mandaram o nome? Uma é a Gabriela Rafaela Olha a Gabriela Rafaela Que inclusive eu dei um abraço nela lá no nosso reality show Ela foi lá pra exigiar o reality Aproveitei e dei um abraço nela Maravilhosa E a outra É a Luísa Que tá indo fazer compra pro ano novo Olha aí Compras Viu? Compras Todos os moradores aí A Elizabeth Fúrio Bom dia Israel e Mari Sou fã de vocês Só almoço na sala assistindo o programa Obrigado pelo carinho Beijo Obrigada pelo carinho Beijo E o Alexandre Garcia Direto do Jardim Paranapungá Tá Próximo Já que falou Margarete Bom dia Edilene E a Célia Maria Bom dia também Bom dia também Um ótimo dia pra vocês Um ótimo restinho de quinta-feira pra vocês A última de dois mil e vinte e três Aproveite Eu volto já Não sai daí Anote aí o WhatsApp do grupo RCN Três cinco zero nove sete cinco zero zero Pra pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Pra ficar bem informado Três cinco zero nove sete cinco zero zero Pra participar das nossas promoções Pra concorrer a muitos prêmios Três cinco zero nove sete cinco zero zero No RCN Junto A gente faz a diferença Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio E tem uma programação especial Do jeitinho que cada momento no seu dia a dia pede Band FM A sua rádio do seu jeito A cultura é cem por cento modão A TBC é cem por cento informação E juntas, cultura e TBC Somos cem por cento você Cem por cento você Ao adquirir o MSCAP Você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Cedendo direito de resgate Prepare-se Para a primeira premiação do ano O MSCAP vai sortear 300 mil reais Só no quarto sorteio 300 mil de uma só vez No primeiro sorteio 10 mil no segundo 10 mil no terceiro 15 mil No super giro serão 50 ganhadores De mil reais cada E no quarto sorteio 300 mil reais de uma só vez MSCAP Ajude e concorra A Dog Inbox Pet Center Está chegando em Três Lagoas Com os melhores produtos E os melhores preços Em um só lugar Garanta 10% de desconto E frete grátis Fique ligado Pois em breve O maior pet center do MS Estará pertinho de vocês Na rua Doutor Munir Tomé 566 Esquina com a rua Antônio Trajano Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog Inbox Seu supermercado animal O SESC tem a educação Que te conduz para o futuro E sabe por quê? Porque aqui A tecnologia é nossa aliada Porque nós somos bilingües E certificados por Cambridge Porque nossa estrutura É completa E tudo isso Contando com material didático Já incluso Na nossa mensalidade SESC O futuro já está pronto Para mim O Viver Melhor da TVC Tem dicas e toques Para você viver melhor E tem o quadro Pergunte ao Doutor Com Marco Antônio Calderon Diretor executivo Do Hospital Auxiliadora Um bate-papo leve E descontraído Com tudo o que você Sempre teve vontade De perguntar para o seu médico Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos De cuidado com a vida TVCHG Notícia e cafezinho Precisam ser quentinhos Comece seu dia Bem informado Com as notícias quentes Do RCN Notícias De segunda a sexta A partir das seis e meia Da manhã Na Cultura FM E TVCHD RCN Notícia Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos De cuidado com a vida Estoque materiais De construção Na Avenida Capitão Olinto Mancine 3565 3 Lagoas Solar Referência em instalação De placas solares Formline Móveis planejados Sob medida Para você E da Terra Sua imobiliária Em Três Lagoas RCN Notícias Anote aí o WhatsApp Do grupo RCN 35097500 Para pedir a sua música Reclamar de um problema No seu bairro Para ficar bem informado 350975000 Para participar das nossas promoções Para concorrer A muitos prêmios 350975000 Do RCN Juntos A gente faz a diferença Passos calçados em Três Lagoas Passos calçados em Três Lagoas Aqui tem tudo, tudo, tudo Só falta você Variedade Preço bom E prazo, meu amigo É o melhor prazo da cidade É o melhor prazo do Brasil Para você presentear Nesse final de ano É ou não é, Lucas? É isso mesmo, galera Aqui na Passos Você encontra presente para toda a família Vem presentear o papai Vem presentear a mamãe Tem produto para todo mundo Vem pra Passos João Carrato 160 Passos calçados Passo a passo com você Estamos de volta Olha só Silvia Amara mandou um recadinho aqui A Silvia Ela mandou assim Aqui a Silvia Amara O que não pode faltar Que traz muita sorte É uva passas Lentilha E muita harmonia familiar Manda um beijo Para todos da redação Com muita paz A Romã Também dizem Que traz muita sorte Que é bom pra garganta Que bom Muito bem Beijo, Silvia Feliz 2024 pra você Obrigada por participar aqui Tá bom? Vamos de fotinhas? Vamos de fotinhas Vamos ver as meninas? Olha ela aí Olha a Gabi Que eu falei que foi lá No nosso reality Ela sempre tá aqui Desde pequena, lembra? Desde quando era pequenininha A mãe dela sempre manda fotinhas dela aqui Participando com a gente Beijo Beijo Minha flor Maravilhosa E no meio das flores É Muito bem Linda Agora a Luísa Ô meu Deus do céu Vai fazer compras para o ano novo Ô meu Deus do céu Olha isso, gente Vê se tem tamanho A pessoa cheia de sacolinha assim Coisa fofa Um beijo As coxinhas Um beijo Obrigada por participar aqui com a gente Viu? Beijo Lindeza Muito bem, dona Mari Verdão Tem beijos e abraços? Não Não acredito Nossa Um abraço pra Mari Verdão Obrigada Que sempre tá aqui comigo É, valeu A tia anunciada Ah, tá lá em casa Inclusive, ó Beijo, tia Pra você Não chamo eu pro churrasquinho Ainda tem, vai ter ainda mais Vai? Vai Mas é pra mim ir lá? É, pra você ir lá Ó, aí sim Aí sim Beijo, tia Tá lá na casa da minha avó assistindo a gente A Maria Luísa também tá lá Beijo A Maria Luísa tá lá A avó? A avó Valdeci A avó Valdeci também Isso Beijo, tá, avó Valdeci? Já, já nós estamos chegando pro almoço Tá bom, minha querida? Prepara, avó Porque isso aqui, ó Bate um prato Ainda mais assim Quando eu tô com aquela família novinha Um beijo Pra vocês Mais um intervalo Tá, voltamos já Atenção mulher Se você procura um local Que você entra linda E sai maravilhosa Morena mulher É o lugar certo Aqui você pode fazer cortes, escovas Alisamentos, mechas, tratamentos Design de sobrancelha Manicure, pedicure e muito mais Morena mulher fica aqui no Shopping Três Lagoas E você pode agendar o seu horário através do WhatsApp 30473700 Ou também pelo aplicativo Morena mulher O TVC Shopping tá aqui na Pé Legal Na Pé Legal você encontra tudo de especial Bora conhecer Calçados pra toda a família Do bebê ao vovô A vovô você encontra aqui na Pé Legal Calçados Você encontra uma variedade incrível Tem até calçado pro cowboy aqui Ô Renata Calçados pra toda a família Atende momento bom e preço especial É isso? Exatamente As melhores formas de pagamento Você encontra aqui na Pé Legal Dividimos até em 10 vezes Sem juros no cartão de crédito Ou em 5 no crediário da loja O endereço da Pé Legal Rua João Carrato 165 Aqui no centro de Três Lagoas Bora pra Pé Legal A Dog in Box Pet Center Está chegando em Três Lagoas Com os melhores produtos E os melhores preços Em um só lugar Garanta 10% de desconto E frete grátis Fique ligado Pois em breve O maior pet center do MS Estará pertinho de vocês Na rua Doutor Munir Tomé 566 Esquina com a rua Antônio Trajano Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box Seu supermercado animal Sabe o que você merece hoje? Um croissant aqui do Croa Sonho Hoje o TVC Shop está por aqui As melhores opções em croissant gourmet Doces e salgados Do tamanho P ao G Croissant assim Você nunca viu igual Tem croissant com recheios clássicos Especiais e premium E aí? Você vai ficar só olhando? A Croa Sonho fica aqui No Shopping Três Lagoas Eu agora vou saborear as minhas escolhas TVC Agora De volta Agora sim, de volta com o TVC Agora desta quinta-feira 28 de dezembro de 2023 Dezembro já levanto os braços Contagem regressiva Para dizer tchau E aproveitando para dizer tchau A gente vai se despedindo por hoje Mas lembrando que Sexta-feira tem mais TVC Agora Com a nossa retrospectiva De 2023 Isso gente Então não perca amanhã A partir das 11 Até o meio-dia e 45 Estaremos por aqui E na reprise A partir das 17 Até as 18 e 45 Obrigada por mais um dia aqui conosco Beijo Tchau TVC Agora Apoio Loja G A gigante do seu lar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo Na TVCHD Mundo das Tintas O nome forte em tintas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Sesc Educação que conduz para o futuro Claro No Shopping Três Lagoas TVC Agora Vê o que faz A psicológica É a sua novidade Um Que Por ela É o tempo